Olá pessoal, bem-vindo ao Histórias da Galocha, mas antes da história começar, não esquece, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber sempre as notificações e ative o joinha. Tudo pronto? Então bora pra história! A história de hoje é Marcelo, Marmelo e Martelo. Marcelo vivia fazendo perguntas a todo mundo. Papai, por que a chuva cai? Mamãe, por que o mar não derrama? Vovó, por que o cachorro tem quatro pernas? As pessoas grandes às vezes respondiam, às vezes não sabiam como responder. Ah, Marcelo, sei lá. Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas. Mamãe, por que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo, foi o nome que eu e o seu pai escolhemos. E por que não escolheram Martelo? Ah, meu filho, Martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. Por que é que não escolheram Marmelo? Porque Marmelo é nome de fruta, menino. E fruta não podia chamar Marcelo? E eu chamar Marmelo? No dia seguinte, lá vinha ele outra vez. Papai, por que é que a mesa chama a mesa? Ah, Marcelo, vem do latim. Puxa, papai, do latim? E latim é língua de cachorro? Não, Marcelo. Latim é uma língua muito antiga. E por que é que esse tal de latim não botou na mesa nome de cadeira, e na cadeira nome de parede, e na parede nome de bacalhau? Ai, meu Deus, esse menino está me deixando louco. Daí, há alguns dias, Marcelo estava jogando futebol com o pai. Sabe, pai, eu acho que o tal do latim botou o nome errado nas coisas. Por exemplo, por que é que bola chama bola? Não sei, Marcelo. Acho que bola lembra uma coisa redonda, não lembra? Lembra sim, mas e bolo? Bolo também é redondo, não é? Ah, essa não. Mamãe vive fazendo bolo quadrado. O pai de Marcelo ficou atrapalhado. E Marcelo continuou pensando. Pois é, está tudo errado. Bola é bola porque é redonda. Mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que a bola não é mulher do bolo? E bule, e belo, e bala? Eu acho que as coisas deviam ter nomes mais apropriados. Cadeira, por exemplo. Deveria chamar sentador, não cadeira, que não quer dizer nada. E travesseiro, devia chamar cabeceiro. Lógico. Também, agora, eu só vou falar assim. Logo de manhã, Marcelo começou a falar a nova língua. Mamãe, quer me passar o mexedor? Mexedor? O que é isso? Mexedorzinho, de mexer café. Ah, colherinha, você quis dizer. Papai, me dá o suco de vaca? O que é isso, menino? Suco de vaca, ora. Que está no suco da vaqueira? Isso é leite, Marcelo. Quem é que entende esse menino? O pai de Marcelo resolveu conversar com ele. Marcelo, todas as coisas têm um nome. E todo mundo tem que chamar pelo mesmo nome, porque senão ninguém se entende. Não acho, papai. Por que é que eu não posso inventar o nome das coisas? Biriquitoteixefra. Deixe de dizer bobagens, menino. Que coisa mais feia. Está vendo como você entendeu, papai? Como é que você sabe que eu disse um nome feio? Vai brincar, filho. Tenho muito o que fazer. Mas Marcelo continuava não entendendo a história dos nomes. E resolveu continuar a falar. A sua moda. Chegava em casa e dizia. Bom solário para todos. O pai e a mãe de Marcelo se olhavam e não diziam nada. E Marcelo continuava inventando. Sabem o que eu vi na rua? Um puxadeiro puxando uma carregadeira. Depois o puxadeiro fugiu e o possuidor ficou danado. A mãe de Marcelo já estava ficando preocupada. E conversou com o pai. Sabe, João. Eu estou muito preocupada com o Marcelo. Com essa mania de inventar nomes para as coisas. Você já pensou quando começarem as aulas? Esse menino vai dar muito trabalho. Que nada, Laura. Isso é uma fase que passa. Corres a de criança. Mas estava custando a passar. Quando vinham visitas, era um caso sério. Marcelo só cumprimentava dizendo. Bom solário. Bom lunário. Que era como ele chamava dia e noite. E os pais de Marcelo morriam de vergonha das visitas. Até que um dia, o cachorro do Marcelo, o Godofredo, tinha uma linda casinha de madeira que o seu João tinha feito para ele. E o Marcelo só chamava a casinha de moradeira. E o cachorro de Latildo. E aconteceu que a casa do Godofredo pegou fogo. Alguém jogou uma ponta de cigarro pela grade. E foi aquele desastre. Marcelo entrou na casa correndo. Papai, mamãe, embrasou a moradeira do Latildo. O que, menino? Não estou entendendo nada. A moradeira, papai, embrasou. Eu não sei o que é isso, Marcelo. Fala direito. Embrasou tudo, papai. Está uma branqueira danada. Seu João percebia a aflição do filho, mas não entendia nada. Quando seu João chegou a entender do que Marcelo estava falando, já era tarde. A casinha estava toda queimada. Era um montão de braças. O Godofredo gania baixinho. E o Marcelo, desapontadíssimo, disse para o pai. Gente grande não entende nada de nada mesmo. Então, a mãe do Marcelo olhou para o pai do Marcelo. E o pai do Marcelo olhou para a mãe do Marcelo. E o pai do Marcelo falou. Não fique triste, meu filho. A gente faz uma moradeira nova para o Latildo. E a mãe do Marcelo disse. É sim, toda branquinha. Com a entradeira na frente e um cobridor bem vermelhinho. E agora, naquela família, todo mundo se entende muito bem. O pai e a mãe de Marcelo não aprenderam a falar como ele. Mas fazem força para entender o que ele fala. E nem estão se incomodando com o que as visitas pensam. Amém.